Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, tu és Tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, tu és Tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e salvador E eu me atrevo a te chamar de teu amor Yeshua, Yeshua, tu és Tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, Yeshua, tu és Tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, 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 tu és Tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, 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 tu és O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Para sempre vai te atender Para sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Deus Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Oh minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente Eu me ofereço inteiramente Todo a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a voz Meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertença E bom para a minha mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade Vossa mãe Como coisa e propriedade Vossa mãe Oh minha senhora e também minha mãe Minha mãe Eu me ofereço inteiramente Todo a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a voz Consagro a voz Consagro a voz Meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o meu coração Tudo o meu coração Tudo o que sou Vossa mãe Vossa mãe Vossa mãe Vossa mãe Vossa mãe Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Filho amado Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças Tuas forças E te atrairei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te atrairei E te darei Filho amado Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Amado Obrigada Senhor por estender os teus braços, a tua mão quando estou caída E me levantar Senhor Muito obrigada por restituir as minhas forças As forças que eu tanto preciso para continuar caminhando Forças que eu preciso Senhor para me levantar Obrigada por me devolver dignidade E mais uma vez me chamar de filha Obrigada por atrair Atrair sobre mim Derramar sobre mim o teu amor E me colocar de pé Cura o meu coração, cura os nossos corações De todas as feridas que o pecado deixou É bem verdade Senhor Que essas feridas ainda nos machucam E acabam nos afastando de ti e das pessoas É por isso que nós queremos e pedimos Cura as feridas Do nosso coração Coloca novas vestes Coloca novas vestes Senhor Dá-me a roupa nova, a roupa limpa Por causa desse retorno Porque eu quero voltar E sempre voltar para os teus braços Me envolve com teu amor Senhor Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levando Cantarei Cantarei Deus está aqui Neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento Ele é o autor da fé, do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele o autor da fé, do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier noite traiçoeira E ainda se vier noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo No mundo a vez de ter muitas aflições Disse o Senhor, mas coragem Eu venci o mundo Aflições, tormentos, sofrimento, cruz Todas essas realidades fazem parte Do seguimento de Cristo Quem quer ser meu discípulo Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz e venha O sofrimento faz parte As angústias próprias dessa vida Fazem parte Da nossa caminhada com Deus Mas obrigada Senhor Porque o Senhor não nos deixa sozinhos O Senhor não permite O Senhor não deixa que caminhemos sozinhos Em nenhuma das situações que estamos passando O Senhor se faz presente Porque assim o Senhor prometeu Que estaria conosco todos os dias Até o fim dos tempos São palavras bíblicas São passagens É a tua palavra Senhor É a tua palavra Senhor Que agora Entra de cheio Na nossa realidade No real do nosso viver E nós te louvamos pela tua presença Real Senhor Em cada uma dessas situações De doença De traição De humilhação De tormentas De tragédias De perdas O Senhor está conosco Ainda que venha A noite traiçoeira A noite escura Os vales tenebrosos Os vales de lágrimas O Senhor está comigo E me ensina A dar sentido A todo este sofrimento Não chorar por chorar Sofrer por sofrer Mas ofertar As lágrimas E os sofrimentos As dores Por aqueles que sofrem Muito mais que nós Mas também para completar Em vós Senhor Todas as dores Pelas quais passaste Por causa de cada um de nós Nós queremos aqui Senhor Oferecer Entregar Dores Problemas Sofrimentos Esperar de ti Toda a graça Toda a força necessária Para superar Suportar E atravessar Todo este momento Com a tua graça E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Um dia na Galiléia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão As margens do Jordão João Batista João Batista O povo Dizendo que Deus Viria Instaurar o Reino Novo Dizendo que Deus Viria Instaurar o Reino Novo As margens do Jordão Às vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador A biting A A A A A A A A Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa Descansa, descansa, descansa Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Um abraço meu Um abraço meu Um abraço meu Eu cuido de ti Maria, Estrela do Céu, Mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, Estrela do Céu, Mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda cheia de luz Ó linda luz, Mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, Estrela do Céu Maria, Estrela do Céu Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda Do reino de Deus Quem serás tu, criatura bela Que encheu meu quarto com tua luz O teu olhar me trouxe a paz Tua presença me refaz Eu sou o anjo Gabriel Venho em nome do Senhor Darás a luz ao Salvador Serás a mãe do Emmanuel Por que teus lábios tremem Escuta o que agora eu vou falar Sorri e vai ao céu anunciar Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém E todos os anjos Cantam amém E todos os anjos Amém Amém. 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 Come on, John Come on, John Como eu 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 O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche-me a vida do teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche-me a vida do teu amor, enche-me a vida do teu amor, move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche-me a vida do teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, 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 toca minha mente e meu coração, enche-me a vida do teu amor, move-te em mim, 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 Deus Espírito, move-te em mim. Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és minha luz Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Só a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo Tu és santo, ó Senhor Só a Ti me renderei Louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata 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 Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Só em Ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei. Pois eu sei que viva estás. E um dia voltarás. Do céu pra nós buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Percebe e entende que os melhores amigos. Percebe e entende que os melhores amigos. São aqueles que estão em casa Esperando por ti Acredita Nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família As vezes Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te ama e te espera Pra te amar Chegar ao teu lado sempre estar Pra te acolher e te ampar Não há nada como pular Não há nada como pular Tua família Tua família Tua família Tua família Nossa 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 Tua família Tua família Tua família Tua família Quero te louvar Te engrandecer E proclamar tua vitória em mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei aonde fores, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Não vou mais tirar os meus olhos de ti Vou me apaixonar outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Meu coração Não vou mais tirar os meus olhos de ti Vou me apaixonar Vou me apaixonar Outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Nada mais vai ocupar Meu coração Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Não quero tirar os meus olhos de ti Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Não quero tirar os meus olhos de ti Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior Não quero tirar os meus olhos de ti Mas ainda é pouco que eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Te louvarei Somente a ti, Jesus Perto quer estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Amor 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 E o teu olhar sossegas A peça do meu olhar Confiarei a frescura nas tuas fontes Deixar a minha vida cheia Minha taça a transbordar E avançarei, avançarei O teu caminho Agora eu sei Que tu comigo veste a mar Aonde forres a estarás Em ti avançarei O Senhor é meu pastor Sai que nada que me ame Amém. Eu lhe guio o meu amor, sem medo avançarás. Amém. Do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor, nem as limitações ou minhas imperfeições impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições impedirão de contemplar a tua face em mim. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Nem as limitações ou minhas imperfeições impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições impedirão de contemplar a tua face em mim. Restaura as pinturas que borrei, os erros que cometi, o rosto escondido. Entre as marcas que deixei, o teu viver em meu viver. Me ensina como agir pra transpassar a superfície e ir além do meu querer. E mergulhar, o teu amor e espelho da tua beleza, nem as limitações ou minhas imperfeições impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições impedirão de contemplar a tua face em mim. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Amém. 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 Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me faticar Vou com asas Como um águia Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me faticar Vou com asas Vou com asas Como um águia Pois confio no Senhor Que me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Vou voar Vou voar Vou voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor O teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me faticar Vou com asas Como um águia Como um águia Pois confio no Senhor Confio no Senhor Confio no Senhor Confio no Senhor Não sei quantos aqui No auditório tem promessas de Deus na sua vida E quem está nos ouvindo tem promessa Mas entenda o tempo de Deus O tempo de Deus é pra preparar você Pra receber a promessa Então vamos cantar juntos essa canção Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria Mais alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel É claro Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim Senhor Sei que os teus olhos Sei que os teus olhos Estão sensíveis Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Eu sei que os teus olhos Sim eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for 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 Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos Eu creio Meus olhos vão ver o impossível acontecer Eu creio vai acontecer na tua vida Declare Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai Eu sei que vai Eu sei que vai Deus de aliança Deus de aliança Deus de aliança Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar E Yeshua, tu és Tão lindo, tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Oh, Yeshua, Yeshua, tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar E Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo Sim, Senhor, tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande, ó meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura De libertação De salvação Sim, tu és o nosso Salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim nós declaramos Que tu és o único Senhor Das nossas vidas Declaramos que tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ó teu Senhorio E cantamos Com o coração cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque tu és lindo Tu és lindo Tão lindo Que eu nem sei me expressar E Yeshua Tu és tão lindo Tu és tão lindo Senhor Tu és tão lindo Tu és maravilhoso Tu és poderoso Senhor Oh 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 Oh, 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 oh É loucura, muito minha, Senhor Esperar que o teu amor Depois de todos os desmandos Me aceite como sou É loucura, muito minha, Senhor Esperar com terno ardor Que em minhas limitações Faça loucuras de amor Águia não sou meu Senhor Dela trago tão somente o olhar E também no coração Aspiração do seu voar Voar Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho é o que eu sou Nas mãos do meu Senhor E quando Da vida, Senhor O sol do amor Se ausentar Não vou me preocupar Porque sei Por entre as nuvens Ele está a brilhar E em mim Nascerá, Senhor Do amor A perfeita alegria E em tuas asas E em tuas asas Então voarei A perfeita alegria Do amor Do amor Passarinho Passarinho é o que eu sou Nas mãos do amor Nas mãos do meu Senhor Águia não sou meu Senhor Dela trago tão somente o olhar E também no coração Aspiração Aspiração do seu voar 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 Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho é o que eu sou Nas mãos do meu Senhor Passarinho é o que eu sou Passarinho é o que eu sou Passarinho é o que eu sou Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em pentecostes e enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes e enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes e enche-me de novo Vem, Espírito Te queremos outra vez Vem, vem, vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Vem, vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem, Espírito O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje Eu quero hoje aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Mes vazio de mim Só pro teu vento Aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Apareça Apareça Que o teu nome Cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome Vem neste lugar Vem se cuidar Tua� Vem se cuidar Nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa, Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa, Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Não quero interromper o Teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz, o vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando a direção Descanse minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao Teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não Te adorar Por não Te adorar O Seu oxigênio Senhor, sem Sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Maria Maria Vivia em oração Maria Maria Provada no sofrimento Maria Guardava no coração Maria Guardava no coração Maria Maria Ensina-me a ser assim Sim Como filha Como filha Em Deus Jesus Que os Que os pastorinhos Que os pastorinhos ensinam Maria 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 Que em Fátima Vem Venha Caminhar Maria Em falsa Maria, em Deus tudo espera, Mãe querida, vem comigo caminhar, Oh Maria, roga Jesus por mim. Tu és tudo o que eu mais quero, O meu fôlego tu és, Entre os braços é o meu lugar, Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, Teu sorriso e vida em mim, Eu seguro em Suas mãos, Confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, Onde eu Te encontro, no lugar secreto, Aos Teus pés me rendo, Pois a Tua glória quero ver. Eu seguro em Ti, confio em Ti, confio em Ti. Pai, eu amo sua presença, Pai, eu amo sua presença, Eu confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, Quero ir mais fundo, Quero ir mais perto, Quero ir mais fundo, Quero ir mais perto, Quero ir mais perto, Onde eu Te encontro, Quero ir mais perto, 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 Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Leva-me mais forte Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos seus pés fiel Pois a Tua glória Eu quero Deus Eu te quero Eu te quero em todo mundo Eu te amo em todo mundo Eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tua força igual em meu ser Diga, tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória Tua majestade é real Nos envolva, nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo, tudo que eu desejo Vem de Ti, está em Ti És o fogo no monte A água, o deserto Respiro de vida para os ossos secos Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez És a força e defesa contra os inimigos És meu alimento Tu és o bom vivo Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover És a força e defesa contra os inimigos És meu alimento És meu alimento Tu és o bom vivo Senhor, Senhor Senhor, te pedimos Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Santo Espírito, venha mover 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 Vem Espírito Santo Vem sobre nós Como em Pentecostes Possuir o meu ser Vem Espírito Santo Vem sobre nós Como a chuva que lava a terra Vem lavar meu viver Liberta-nos de toda opressão Batiza-nos com óleo da unção Reinflama os carismas com fervor Para que possamos Transbordar amor Vem Espírito Santo Vem sobre nós Como em Pentecostes Possuir o meu ser Vem Espírito Santo Vem sobre nós Com a chuva que lava a terra Vem lavar meu viver Nós clamamos Vem Espírito Santo de Deus Sobre nós Liberta-nos de toda opressão Liberta-nos de tudo aquilo Que nos amarra A nossa própria vontade A um distanciamento De Deus Vem Espírito Santo de Deus Reinflama os carismas Sim, nós que fomos batizados Batizados no Espírito Vem reinflamar Vem reacender a chama Dos carismas em nós Os dons carismáticos Os dons que nós necessitamos Para a nossa própria edificação Para sermos ainda melhores Para Deus e para os outros Mas os dons que edificam a igreja Que edificam a comunidade Vem Espírito Santo de Deus Dá-nos todos os dons Nós queremos Nós precisamos Nós necessitamos de Ti Vem Espírito Santo Vem reinflamar Todos esses dons Todos os carismas Vem Espírito Santo de Deus Dá-nos o dom da profecia O dom de línguas O dom da cura De milagres Dá-nos Espírito Santo O dom de discernimento O discernimento dos espíritos Dá-nos o dom de sabedoria O dom da fé Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus Mas o maior deles Que não se compara A nenhum outro Aliás Todos os outros dons Todos os carismas Vão levar A este dom maior Que é o dom do amor Dom perfeito Que todos nós precisamos Todos nós necessitamos Dom de línguas É o menor deles É o menorzinho de todas Mas que abre portas Quantas portas já se abriram Quantos corações já se abriram Através do dom de línguas Para chegar até O dom maior Que é o amor Podemos falar A língua dos anjos Podemos falar Em outras línguas Podemos profetizar Podemos curar Através Da graça de Deus Sermos portadores Sermos Evangelizadores Anunciadores Mas se não tiver amor Nada tem valor Se não tiver o amor O dom maior Nada tem valor Para que possamos Reinflama Senhor Os carismas Para que possamos Transbordar amor Vem Espírito Santo de Deus Ajuda-nos Vem Espírito Santo Dar sentido A nossa vida Muitos de nós Não encontramos sentido Mais de viver Porque nos fechamos Em nós mesmos Que o Espírito Santo Nos dê a graça De termos esses dons De nos apropriarmos Dos dons Dos carismas Para irmos ao encontro Do outro Faça essa experiência Peça agora O Espírito Santo de Deus Que te dê toda a graça Toda a força Que você necessita Todos os dons Que você necessita Mesmo diante Das suas enfermidades Mesmo diante Das suas misérias Que ele possa ultrapassar Transbordar tudo isso Que à medida que você Vai ao encontro do outro À medida que você ama Você mais recebe Doe-se Vá ao encontro do outro Dos doentes Daqueles que necessitam A palavra de conselho Quantas pessoas precisam De alguém para ser Para escutar Quantas pessoas precisam Falar Abrir o coração Peça ao Senhor Que dê a graça Do conselho O dom do conselho Para que você possa Aconselhar essas pessoas Isso também é obra De misericórdia São obras De caridade De amor Ao próximo Tantas formas Que nós temos De ir ao encontro É isso O Espírito Santo Vem para isso Não é para nos fechar Em nós mesmos Não é para Simplesmente A nossa própria edificação Não É para o outro É para nós Nos transbordarmos Para o outro Vem Espírito Santo De Deus Assim como aconteceu Em Pentecoste Que saiamos Deste momento De oração Cheios Do Espírito E que possamos Contagiar Tantas pessoas Que necessitam Da presença De Deus Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre nós Vem Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vem 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 Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre nós Vem Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Amém. 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 Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade, vossa amém. Como coisa e propriedade, vossa amém. 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 Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Obrigada Senhor Pelo Teu amor Amor imenso Incondicional A ponto de nos chamar de filho De filha Mesmo sabendo da nossa condição pecadora Muito obrigada Senhor Porque não são os meus pecados Que me impedem De me aproximar de Ti De receber o Teu amor A Tua misericórdia O Teu perdão Pelo contrário É o meu pecado Que atrai sobre mim Senhor A Tua misericórdia O Teu amor Os Teus cuidados Obrigada meu Deus Por me chamar de filha E não olhar Para as minhas fragilidades Para as minhas fraquezas Para as minhas quedas Obrigada Senhor Por estender Os Teus braços A Tua mão Quando eu estou caída E me levantar Senhor Muito obrigada Por restituir as minhas forças As forças que eu tanto preciso Para continuar caminhando Forças que eu preciso Senhor Para me levantar Obrigada por me devolver Ter dignidade E mais uma vez Me chamar de filha Obrigada por atrair Atrair sobre mim Derramar sobre mim O Teu amor E me colocar de pé Cura o meu coração Cura os nossos corações De todas as feridas Que o pecado deixou É bem verdade Senhor Que essas feridas Ainda nos machucam E acabam nos afastando De Ti E das pessoas É por isso que nós queremos E pedimos Cura as feridas Do nosso coração Coloca novas vestes Coloca novas vestes Senhor Dá-me a roupa nova A roupa limpa Por causa desse retorno Porque eu quero voltar E sempre voltar Para os Teus braços Me envolve com o Teu amor Senhor Restituirei Restituirei A mim A mim E Te darei Novas vestes Filho amado Eu Te levantarei Eu Te levantarei Deus está aqui Neste momento Sua presença É real em meu viver Entregue Tua vida E Teus problemas E Teus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar Para aliviar O Teu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos Teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo é Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Seja qual for o seu problema Para sofrer Para sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O Teu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Do princípio ao fim Em todos Teus tormentos E ainda se vier E ainda se vier Noite traiçoeira Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo No mundo a vez de ter Muitas aflições Disse o Senhor Mas coragem Eu venci o mundo Aflições Tormentos Sofrimento Cruz Todas essas realidades Fazem parte Do seguimento de Cristo Quem quer ser meu discípulo Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E venha Sofrimento faz parte As angústias próprias Dessa vida Fazem parte Da nossa caminhada com Deus Mas obrigada Senhor Porque o Senhor Não nos deixa sozinhos O Senhor não permite O Senhor não deixa Que caminhemos sozinhos Em nenhuma das situações Que estamos passando O Senhor se faz presente Porque assim o Senhor Prometeu Que estaria conosco Todos os dias Até o fim dos tempos São palavras bíblicas São passagens É a tua palavra Senhor Que agora Entra de cheio Na nossa realidade No real do nosso viver E nós te louvamos Pela tua presença Real Senhor Em cada uma dessas situações De doença De traição De humilhação De tormentas De tragédias De perdas O Senhor está conosco Ainda que venha A noite traiçoeira A noite escura Os vales tenebrosos Os vales de lágrimas O Senhor está comigo E me ensina A dar sentido A todo este sofrimento Não chorar por chorar Sofrer por sofrer Mas ofertar As lágrimas E os sofrimentos As dores Por aqueles que sofrem Muito mais que nós Mas também para completar Em vós Senhor Todas as dores Pelas quais passaste Por causa de cada um de nós Nós queremos aqui Senhor Oferecer Entregar Dores Problemas Sofrimentos Esperar de Ti Toda a graça Toda a força necessária Para superar Suportar E atravessar Todo este momento Com a Tua graça E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo Um dia na Galileia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo As vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que Deus viria Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Dizendo que já está Dizendo que você A CIDADE NO BRASIL 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 VENHO EM NOME VENHO EM NOME DO SENHOR DARÁS A LUZ AO SALVADOR SERÁS A MÃE DO EMMANUEL PORQUE TEUS LÁBIO TEMEM TANTO ASSIM PORQUE NÃO TIRE OS TEUS OLHOS DE MIM A TANTA GRAÇA ESTÁ DIANTE DE TI E O CÉU INTEIRO ESPERA POR TEUS SIM NÃO TEMAS DOCE ANJEL DO SENHOR ESCUTA O QUE AGORA EU VOU FALAR SORRI E VAI AO CÉU ANUNCIAR SIM EU SEREI A MÃE DO SALVADOR AVÉ MARIA QUANTA ALEGRIA QUANTA ALEGRIA O CÉU SE ENCHEU DE LUZ POIS VAI NASCER POIS VAI NASCER JESUS POIS VAI NASCER JESUS SANTA MARIA DEUS ESCOLHEU-TE BEM E TODOS OS ANJOS CANTAM AMÉM E TODOS OS ANJOS CANTAM AMÉM E TODOS OS ANJOS E TODOS OS ANJOS E TODOS E TODOS QUE ESTUVIERAS ASÍ CUANTO HE ESPERADO QUE ME HABLARAS CUANTO HE ESPERADO QUE VINIERAS A MÍ Y SÉ TAMBIÉN Y SÉ TAMBIÉN PORQUE HAS LLORADO Y SÉ TAMBIÉN SÉ TAMBIÉN PORQUE HAS LLORADO LLORADO Pues NADDIE TE AMA COMO YO PORQUE HAS LLORADO PUES NADDIE TE AMA COMO YO PORQUE HAS LLORADO DEUS ESÁ EL MÍMOS GRANDE PORQUE HAS LLORADO PORQUE HAS LLORADO Deus, pois ninguém te ama, não como Deus, pois ninguém te ama, não como Deus. E a cruz foi por ti, foi porque te amo, porque te amo, porque ninguém te ama. Eu sei bem o que você diz, mas às vezes não me falas. Eu sei bem o que em ti sientes, mas nunca o compartilhas. Eu a tu lado he caminado, junto a ti eu sempre he ido. Eu sempre, eu sempre. Alguna vez este cargado, eu e sido tu melhor amigo. Pois ninguém te ama como eu Pois ninguém te ama como eu Ir a cruz é a minha maior prova Porque ninguém te ama como eu Pois ninguém te ama como eu Pois ninguém te ama como eu Pois ninguém te ama como eu Ir a cruz foi por ti, foi porque te amo O que te ama, nadie te ama, nadie te ama, ni te amará, nadie te ama como eu. Como eu, como eu. Como eu, como eu. Como eu, como eu. 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 Eu. Como eu. 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 Como eu. Móve-te em mim Móve-te em mim Não tocas minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Deus Espírito Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Deus Espírito Móve-te em mim Móve-te em mim Salvação e a Ti Me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente Eu irei Pois eu sei que vivo Estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre Reinarás Aleluia Aleluia Tu és minha luz Tu és minha luz Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti Me renderei Me renderei Só em Ti Me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo Tu és santo Oh Senhor Tu és santo De louvor Só em Ti Confiarei Eu nada temerei Em frente Eu irei Pois eu sei que vivo Estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre Reinarás Aleluia Só em Ti Confiarei Eu nada temerei Em frente Eu irei Pois eu sei que vivo Estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre Reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata 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 Vem Senhor Jesus Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nós buscar Pra sempre reinarás Aleluia Eu nada temerei Percebe E entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa Esperando por ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Tua família Tua família volta pra ela Tua família Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre está Tua família Tua família Oh Oh Tuaili tá Por agradar a dor chegar ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Mas não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família Tua família Tua família Tua família Tua família Quero te louvar Te engrandecer E proclamar tua vitória a mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei aonde for e senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos De ti Quero que sejas o centro senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro senhor Não quero que sejas o centro da minha vida Não quero que sejas o centro da minha vida Não quero que sejas o centro da minha vida Que o meu viver Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Meu coração Não vou mais tirar os meus olhos de ti Vou me apaixonar Vou me apaixonar Outra vez Que o meu viver Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Nada mais vai ocupar Meu coração Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro senhor Da minha vida Não quero tirar os meus olhos de ti Não quero tirar os meus olhos de ti Não quero tirar os meus olhos de ti Perto quero estar Junto aos teus pés Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Tudo que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei 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 Não importam as circunstâncias Te louvarei Te louvarei Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, e eu que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Não importam as circunstâncias, adorarei. Confiarás nessa voz que não se põe, mas que ouço bem cá dentro, o silêncio a segredar. Confiarei em determinas outras vozes, voam muito mais velozes, para me fazer parar. E avançarei, avançarei no teu caminho, agora eu sei. Que tu comigo vens também. Que tu comigo vens também. Aonde de força estarás, em ti avançarás. O Senhor é o teu coração. Sei que nada te verá. Ele guia o meu andar. É o teu coração. Sei que nada te verá. Eu guia o meu andar. Que tu comigo vens também. E que tu comigo vens também. Sem medo avançarás Confiarei na tua mão que não me prende Mas que aceita cada passo No caminho que eu fizer Confiarei na que o dia escureça Não há mal que me aconteça Se contigo eu estiver E avançarei, avançarei O meu caminho Agora eu sei Que tu comigo vens também Aonde força estarás Em ti amanhecerás O Senhor é meu pastor Sei que nada te verás Ele guia o meu andar Sem medo avançarás O Senhor é meu pastor Sei que nada te verás Ele guia o meu andar Sem medo avançarás Confiarei Por ver-te esperado os relevas E o teu olhar sossegas A caixa do meu olhar Confiarei Confiarei A frescura Nas tuas pontes Deixar a minha vida cheia Minha taça a transbordar E avançarei E avançarei No teu caminho No teu caminho Agora eu sei Que tu comigo vens também Aonde força estarás Em ti amanhecerás Em ti amanhecerás O Senhor é meu pastor Sei que nada te verás O Senhor é meu pastor Sei que nada te verás O Senhor é meu pastor Sei que nada te verás Eu bebi o meu pastor Eu bebi o meu amor Sei que nada te verás 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 Sou reflexo Do teu amor E espelho da tua beleza Senhor Sou reflexo Do teu amor E espelho da tua beleza Senhor Nem as limitações Ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar A tua face em mim Nem as limitações Ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar A tua face em mim Sou reflexo Do teu amor E espelho da tua beleza Senhor Sou reflexo Do teu amor E espelho da tua beleza E espelho da tua beleza Minhas imperfeições Minhas imperfeições Me impedirão de contemplar A tua face em mim O teu olhar O teu olhar O teu olhar O teu viver O teu viver Em meu viver Me ensina Me ensina como agir Pra transpassar a superfície E ir além Ir além do meu querer E mergulhar E mergulhar No teu amor No teu amor No teu amor Minhas limitações Ou minhas imperfeições Me impedirão Me impedirão de contemplar A tua face em mim Nem as limitações Nem as limitações Ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar A tua face em mim Nem as limitações Ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar A tua face em mim Sou reflexo Do teu amor E espelho da tua Beleza, Senhor Beleza, Senhor Sei que os que confiam No Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair Ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas E como águia E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor É o que me conduz É o que me conduz Posso voar Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças Suas forças se renovam Suas forças se renovam Posso ir Eu posso ir Muito além de onde estou Como águia Como águia Pois confio no Senhor Que me dá forças Que me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Eu posso ir Muito além De onde estou De onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Confio no Senhor Não sei quantos aqui Auditoria tem promessas de Deus na sua vida E quem está nos ouvindo tem promessas Mas entenda o tempo de Deus O tempo de Deus é pra preparar você pra receber a promessa Então vamos cantar juntos essa canção Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis Mas para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Teclare a ele Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Seus ouvidos estão sensíveis E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Ele está perto de você, querido És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, tu és fiel Eu sei, sim, eu sei Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos Eu creio Meus olhos vão ver o impossível acontecer Eu creio vai acontecer na tua vida Declarei Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Deus de aliança Deus de promessas Deus de aliança Deus de aliança Deus não é homem pra mentir Tudo de aliança Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai Eu sei que vai Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar E Yeshua, Tu és tão lindo Sim, Senhor, Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande Oh, meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura De libertação De salvação Sim, Tu és o nosso salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim Nós declaramos que Tu és o único Senhor Das nossas vidas Declaramos que Tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que Tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao Teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo És maravilhoso Tu és poderoso Tu és poderoso É loucura Muito minha Senhor Esperar Que o Teu amor Depois de todos Os desmandos Me aceite Como sou É loucura Muito minha Senhor Esperar Esperar Com terno ardor Que em minhas Limitações Faça loucuras De amor Águia 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 Não sou Meu Senhor Dela Dela Trago Tão somente O olhar Voar E também E também No coração Aspiração Do céu Voar 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 Nas mãos Nas mãos Do meu Senhor E quando Da vida Senhor O sol do amor Se ausentar Não vou me preocupar Porque sei Por entre as nuvens Ele está a brilhar E em mim Nascerá Senhor Do amor A perfeita Alegria E em Tuas asas Então voarei Na mais perfeita Harmonia Águia Não sou Meu Senhor Dela Trago Tão somente O olhar E também No coração Aspiração Do céu Voar 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 Quero em meu Posto Ficar Afitar O sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor Águia não sou Meu Senhor Meu Senhor Dela Trago Tão somente O olhar E também No coração Aspiração Do céu Voar Voar Quero em meu Quero em meu Posto Ficar Afitar O sol Do amor Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor Do amor 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 Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Vem, Espírito. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Espírito, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Vem, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Vem, Espírito. Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. O que tinha em pentecostes, o que tinha em pentecostes, eu quero hoje aqui. O que tinha em pentecostes, eu quero hoje aqui. O que tinha em pentecostes, eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui. O que tinha em pentecostes, o que tinha em pentecostes, eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui. O que tinha em pentecostes, eu quero hoje aqui. O que tinha em pentecostes, eu quero hoje aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. O que tinha em pentecostes, eu quero hoje aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Deus te abençoe Vem me incendiar Jesus Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe A me incendiar Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sombrando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Como que morrer Por não te adorar Por não te adorar O seu óbvio Descigênio Senhor Se for em tua presença Minha fé foi naufraga Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Maria Maria Vivia em oração Maria Provada no sofrimento Maria Guardava no coração Maria Para Jesus Um alento Oh Maria Ensina-me a ser assim Como filha Maria Em Deus tudo esperar Mãe querida Mãe querida Vem comigo caminhar Oh Maria Roga Jesus por mim Maria Maria Que não se rebelou Maria Por nós ofereceu Maria Maria Que os pastorinhos ensinam Maria Que os pastorinhos ensinam Que em Fátima apareceu Ó Maria, ensina-me a ser assim Como filha, em Deus tudo espera Mãe querida, vem comigo caminhar Ó Maria, roga Jesus por mim Ó Maria, ensina-me a ser assim Como filha, em Deus tudo espera Mãe querida, vem comigo caminhar Ó Maria, roga Jesus por mim Ó Maria, roga Jesus por mim Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Onde eu te encontro Eu te encontro em mim Eu te encontro em mim Pai, eu amo sua presença Teu sorriso e vida em mim Teu sorriso e vida em mim Eu te encontro 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 em mim Tudo que eu mais quero te ver Enquanto eu conto a caralho Tua majestade é real Ele é a sua voz, ele é a sua voz Diga tudo que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero te ver Enquanto eu conto a glória e poder Tua majestade é real Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos seus pés fiel do Pois a Tua glória Eu quero Eu te quero Eu te quero em todo tempo Eu te amo em todo tempo Eu te amo Eu te amo Me leva Me leva Tudo que eu mais quero te ver Me leva Me leva Me leva Me leva Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Diga tudo que eu mais quero te ver Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Tua majestade é real Nos envolvam, nos envolvam Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo, tudo que eu desejo Vem de Ti, está em Ti És o fogo no monte, a água ao deserto Respiro de vida para os ossos secos Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez És a força em defesa Contra os inimigos És meu alimento Tu és o pão vivo Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover És a força em defesa Contra os inimigos És meu alimento Tu és o pão vivo Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Se mova aqui outra vez Santo Espírito Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Se nós queremos Se nós queremos Se nós queremos Se nós queremos Teu poder Tudo podes fazer Se nós queremos Santo Espírito Venha Santo Espírito Vem Santo Espírito Venha mover 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 Venha mover Sobre nós Como a chuva Que lava a terra Vem lavar meu viver Liberta-nos De toda Opressão Batiza-nos Com óleo Da unção Reinflama Os carismas Com fervor Para que Possamos Transbordar Amor Vem espíritos Espírito Santo Vem sobre nós Como em Pentecostes Possuir o meu ser Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem sobre nós Com a chuva Que lava a terra Vem lavar meu viver Nós clamamos Nós clamamos Vem Espírito Santo De Deus Sobre nós Liberta-nos de toda Opressão Liberta-nos de tudo aquilo Que nos amarra A nossa própria Vontade A um Distanciamento Espírito Santo Vem bem Espírito Santo Espírito Santo Vem evangel cm os carismas, sim, nós que fomos batizados, batizados no Espírito, vem reenflamar, vem reacender a chama dos carismas em nós, os dons carismáticos, os dons que nós necessitamos para a nossa própria edificação, para sermos ainda melhores, para Deus e para os outros, mas os dons que edificam a igreja, que edificam a comunidade, vem Espírito Santo de Deus, dá-nos todos os dons, nós queremos, nós precisamos, nós necessitamos de Ti Espírito Santo, vem reenflamar todos esses dons, todos os carismas, vem Espírito Santo de Deus, dá-nos o dom da profecia, o dom de línguas, o dom da cura, de milagres, dá-nos Espírito Santo, o discernimento, o discernimento dos Espíritos, dá-nos o dom de sabedoria, o dom da fé, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, mas o maior deles, que não se compara a nenhum outro, aliás todos os outros dons, todos os carismas, vão levar a este dom maior, que é o dom do amor, dom perfeito, que todos nós precisamos, todos nós necessitamos, dom de línguas, é o menor deles, é o menorzinho de todas, mas que abre portas, quantas portas já se abriram, quantos corações já se abriram através do dom de línguas, para chegar até o dom maior que é o amor, podemos falar a língua dos anjos, podemos falar em outras línguas, podemos profetizar, podemos curar através da graça de Deus, sermos portadores, sermos evangelizadores, anunciadores, mas se não tiver amor, nada tem valor, se não tiver o amor, o dom maior, nada tem valor, para que possamos, reinflama Senhor os carismas, para que possamos transbordar amor, vem Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, vem Espírito Santo, dar sentido a nossa vida, muitos de nós não encontramos sentido mais de viver, porque nos fechamos em nós mesmos, que o Espírito Santo nos dê a graça de termos esses dons, de nos apropriarmos dos dons, dos carismas, para irmos ao encontro do outro, faça essa experiência, peça agora ao Espírito Santo de Deus que te ter toda a graça, toda a força que você necessita, todos os dons que você necessita, mesmo diante das suas enfermidades, mesmo diante das suas misérias, que Ele possa ultrapassar, transbordar tudo isso, que à medida que você vai ao encontro do outro, à medida que você ama, você mais recebe, doe-se, vá ao encontro do outro, dos doentes, daqueles que necessitam, a palavra de conselho, quantas pessoas precisam de alguém para ser, para escutar, quantas pessoas precisam falar, abrir o coração, peça ao Senhor que dê a graça do conselho, o dom do conselho, para que você possa aconselhar essas pessoas, isso também é obra de misericórdia, são obras de caridade, de amor ao próximo, tantas formas que nós temos de ir ao encontro do outro, é isso, o Espírito Santo vem para isso, não é para nos fechar em nós mesmos, não é para simplesmente a nossa própria edificação, não, é para o outro, é para nós nos transbordarmos para o outro, vem Espírito Santo de Deus, assim como aconteceu no Pentecoste, que saiamos deste momento de oração cheios do Espírito, e que possamos contagiar tantas pessoas que necessitam da presença de Deus, Vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem, vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem, Vem, vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem, 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 Espírito Santo, vem sobre nós, vem, 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 Espírito Santo, vem sobre nós, 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 Espírito Santo, vem sobre nós, vem, Espírito Santo, vem sobre nós, 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 Espírito Santo, vem Odia Djangol 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL